Ao cuidar de uma nascente ou de um rio, é importante a gente olhar e se preocupar com toda a bacia hidrográfica. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Eu sou o Luciano Barroso. Quero convidar você a ouvir comigo uma entrevista que eu tive o prazer de fazer com Henrique Veiga, Coordenador de Conservação de Águas e Solo da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Hoje é o Dia Mundial da Água, criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, através de uma resolução de 21 de fevereiro de 1992. Vale a pena ouvir. Vamos lá? Vamos juntos. Entrevista que eu fiz para o Brasil Rural. A importância desse Dia Internacional da Água. Bom, é um dia importante para que toda a sociedade possa ter consciência desse bem que é tão precioso para o desenvolvimento e para a vida no nosso país. E é uma medida, é uma data especial em que a sociedade pode refletir como que nós podemos usar de forma mais adequada esse bem que é tão precioso. Ela é essencial à vida. Tem 70% da superfície da Terra. Tem perigo de amanhã ou depois termos uma escassez de água? Menos 1% dessa quantidade está disponível para o uso. É certo que no Brasil nós temos uma ideia de abundância, mas essa água não está distribuída de forma uniforme no nosso território nacional nem no tempo, no ano. Então, é muito importante que a gente adote medidas para cuidar desse recurso tão importante. Nós temos falta d'água em alguns países? Temos. Temos em vários países que convivem com essa situação de escassez de água. E no próprio Brasil, a exemplo da região semiárida, nós temos então uma região onde essa situação é encarada há muitos anos, historicamente. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela acredita que até 2050, 50 países enfrentarão crise no abastecimento. O Brasil está no meio? Olha, Luciano, o Brasil não tem um risco de desabastecimento. Mas como eu falei, é muito importante que a gente tome consciência e não encare a água como um recurso abundante. É muito importante que a gente tome os cuidados devidos para que não falte água na nossa torneira e nos nossos mananciais. Agora vamos falar um pouquinho, senhor Henrique, da preservação, que devemos ter cuidado. Eu vou exemplificar para os nossos ouvintes. Eu, uma vez, em uma determinada chácara, eu estava numa determinada chácara e o cidadão comprou a chácara ao lado, com a nascente linda. A primeira coisa que ele fez foi meter o trator, desmatar tudo, arrumar tudo direitinho para fazer uma churrasqueira lá no lugar. Fez uma área de churrasco, a coisa mais linda do mundo. Meteu aquela pedra de pirinópolis, que é uma beleza, e, é claro, a fonte secou. E ele ficou olhando para o lado e falou, poxa, aqui tinha uma nascente espetacular e ela acabou. Essa é a forma mais, digamos, mais conhecida de acabar com a nascente, que é tentar limpar o lugar. É um erro, não é, senhor Henrique? Exatamente, Luciano. Agora, é importante a gente também entender que a nascente é apenas a torneira, por assim dizer. É muito importante que a gente identifique dentro da bacia hidrográfica, que é a área onde a chuva vai cair, vai drenar, vai correr para o rio, que a gente cuide das áreas que são chamadas áreas de recarga. São essas áreas que vão encher essa caixa d'água e permitir que a nascente continue viva, continue brotando água. Então, ao cuidar de uma nascente ou de um rio, é importante a gente olhar e se preocupar com toda a bacia hidrográfica, sobretudo nessas áreas que são chamadas áreas de recarga. E, claro, proteger as nascentes conforme estabelece a nossa legislação ambiental, mantendo ali uma faixa de pelo menos 50 metros em torno daquela nascente. Vamos para os municípios. O que fazer para preservar os pequenos córregos, as pequenas nascentes? E nós temos o São Paulo, o maior exemplo é o Tietê, que não está preservado. Aqui em Brasília, nós temos o Riacho Fundo, que nasce num lajado tão lindo e depois vai passando ali pelo núcleo bandeirante, tem até pneu dentro, é uma loucura. O que fazer para preservar esses pequenos córregos? Luciano, a Agência Nacional de Águas e Caneamento Básico coordena há cerca de 20 anos, pouco menos de 20 anos, o Programa Produtor de Águas. Esse programa, ele visa contribuir com a segurança hídrica por meio da implementação de ações de conservação de água e solo. O que seriam essas ações de conservação de água e solo? São práticas, medidas técnicas que são adotadas no nível da propriedade rural em que são criadas condições, tanto para a recarga de aquífero quanto para a redução do processo erosivo que causa consequências negativas para o rio e para a disponibilidade de água. Então, esse programa, ele é uma história de sucesso, é uma iniciativa de sucesso da ANA, né? E ele vem sendo desenvolvido já em 60 municípios, são 60 projetos já atendidos por esse projeto e eles são materializados, eles são materializados por meio de parcerias que são feitas em cada uma dessas bacias. É importante destacar que, ao implementar uma ação dessa natureza, é importante estabelecer uma rede de parceiros, envolvendo não só o poder público, seja ele municipal, estadual ou até mesmo federal, mas também as diversas instituições e atores interessados na gestão daquela base hidrográfica. Com a participação dos sindicatos produtores rurais, dos próprios produtores, das universidades, instituições de pesquisa e, claro, da sociedade civil organizada. O produtor, principalmente o pequeno produtor, ele pode fazer uma barragem ou tem que pedir autorização? Qualquer intervenção que altere o regime de um determinado rio precisa do que a gente chama de outorga, a outorga de direito de uso. A Agência Nacional de Águas é responsável por emitir as outorgas em rios de domínio da União. Para aqueles rios que são de domínio estadual ou para extrações de água subterrânea, o produtor precisa procurar o órgão gestor estadual, que tem competência para emitir esse tipo de instrumento. Tem um rio que passa, um córrego passando bem lá no fundo da área que ele está plantando. Ele pode jogar uma bomba lá para enricar? Como eu falei, qualquer intervenção, seja a extração de água do rio, seja o despejo de um efluente no rio que altere as características, precisa dessa outorga. Então, um irrigante que precisa da água, está planejando instalar uma bomba para cumprir com essa finalidade de irrigação, ele precisa entrar em contato com um órgão gestor competente para solicitar essa outorga. É importante destacar que quando são vazões, que são chamadas vazões significantes, vazões muito baixas, que não vão alterar de maneira significativa o regime daquele rio, isso fica dispensado. Mas, de toda forma, ele tem que buscar o órgão gestor para avaliar se é o caso ou não. O Augusto César faz uma pergunta aqui, mas acho que cai nessa mesma resposta que o senhor acaba de dar. Ele falou sobre o desvio, só um pequeno desvio no rio, se pode, num córregozinho no Nassete. Cai nessa mesma questão da autorização? Cai nessa mesma questão. Uma vez que ele está desviando, ele está alterando o regime natural ali daquele rio. Então, como eu falei, ele precisa buscar o órgão gestor e fazer essa solicitação. O senhor Henrique Veiga, ele é coordenador de conservação de água e solo da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. O senhor Henrique, fala um pouquinho do aquífero, quase não sai o nome, aquífero Guarani. Bom, o aquífero Guarani é uma importante reserva de água subterrânea. Ela é compartilhada entre vários países aqui no continente sul-americano e é uma reserva estratégica para o nosso país, com um potencial de armazenamento muito grande. Mas não podemos esquecer de outros aquíferos importantes que nós temos no nosso país. E aqui eu destaco, por exemplo, o aquífero Urucuia, localizado ali na região do oeste baiano. Ele é um grande reservatório de água subterrânea e ele é responsável por contribuir com a vazão, com tanto de água que corre no Rio São Francisco, manter esse rio vivo. Só para o senhor ter um exemplo, no período da seca, da estiagem, esse aquífero contribui com cerca de 80% da vazão do Rio São Francisco no período da seca. Então, é muito importante que a gente reconheça a importância estratégica desse tipo de manancial, dessas águas subterrâneas, para que a gente possa fazer uma gestão adequada e que ela possa continuar cumprindo a função de alimentar os rios durante o período da seca e garantir, claro, o abastecimento das nossas cidades que fazem uso desse recurso subterrâneo. E salve, salve o aquífero Urucuia. Salve, salve o aquífero Urucuia. Caramba! Imagina você dar a água necessária ao Velho Chico, o Rio da Integração Nacional, e que agora está tendo a sua água, digamos assim, distribuída para aquelas regiões mais carentes, com a intervenção do governo federal. Está certo. Eu não conhecia esse aquífero. Eu ouvi falar muito no Guarani, porque dizem que em São Paulo está se usando muito a água do Guarani, do aquífero Guarani. É verdade? É verdade. É verdade. Várias cidades do estado de São Paulo usam esse aquífero como principal manancial. Então é muito importante a gente cuidar. E como eu falei um pouquinho atrás, é muito importante que a gente identifique as áreas de recarga desse aquífero, é por onde está entrando água e alimentando esse reservatório subterrâneo, para que a gente possa não só garantir que essa água continue recarregando esse aquífero, mas também evitar qualquer tipo de contaminação, que é como se fosse a abertura dessa conexão da superfície com esse reservatório. Então é muito importante que sejam identificadas essas áreas de recarga e que a gente tome muito cuidado, não só com os riscos relacionados à sua contaminação, mas também com a recarga desse aquífero, que vai garantir, então, a água para esses diversos usos. É. Nós temos o rio Amazonas, ah, o rio isso, o rio aquilo, mas você sabe que às vezes aquela torneira aberta lá no banheiro enquanto você está fazendo a barba, sabe que aquela água que você fica desperdiçando o tempo, tudo pode fazer falta, é água tratada. É uma água aqui em Brasília, no caso da nossa Caesb, que nós tivemos alguns problemas, dificuldade hídrica aqui, não como em outras partes do país. São Paulo, por exemplo, tem uma dificuldade muito maior do que a nossa. Mas mesmo assim, aqui no Descoberto, em Santa Maria, o próprio Lago Paranoá foi utilizado, ainda não sei se está sendo utilizado para abastecer algumas áreas do Distrito Federal. Então, gente, água tratada não é para ficar com a mangueirinha aberta lavando o carro. Num dia como hoje, chama atenção para este fato, nós temos que ter mais responsabilidade com os nossos rios. Isso é muito importante com relação à preservação e o que nós vamos deixar para o futuro. Senão, só vai sobrar pau e pedra, não é, doutor Henrique? Exatamente. Temos que usar com muita consciência, dar valor para a água e para os diferentes tipos de água. Acho que você colocou muito bem. A água tratada não dá para ficar lavando o carro nem lavando calçada. É muito importante que a gente use com consciência cada gota de água, para que não falte, para a nossa geração e para as gerações futuras. Muito obrigado, Alchoa. Muito obrigado, Luciano, e bom dia a todos da Rádio Nacional. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.